E aí ó, vamos brincar tudo de bicicleta aí ó, Isaíasinha, é show, quem é de caralho de preto aí, quem é de caralho de preto aí que eu não tô conhecendo, é o Dudu cremosinho rapaz, é sucesso aqui na praça, Isaías é show, é show papai, tamo junto e misturado vai aí, vai aí, dá um grau Isaías, dá um grau Isaías, dá um grau Isaías, aí a turma aqui brincando, dá um grau Isaías, ô caba desenrolado esse Isaías, é show papai, tamo junto e misturado, ó os mascotes da praça aqui ó, os mascotes, é show papai, ó o mascote da praça aí, o mascote ó, o mascote da praça aqui ó, a praça de São José, é show papai, tamo junto e misturado, a galerinha toda reunida aqui ó, é show papai, tamo junto e misturado, sucesso!